A CIDADE NO BRASIL Em seu peito a cintilar. Em dias de vento forte, seus olhos viravam norte, ao chamado e ao pedido do seu amor e abrigo. Era o príncipe das nuvens no seu sono a caminhar. Com canções iluaradas, vem seus sonhos povoar. De mãos dadas pela vida, os dois vivem para amar. Com incríveis seres mágicos na lenda do acreditar.